Eu não sei vocês, mas eu tenho uma nóia com livros que eu amo e que eu não pretendo reler por motivos de achar que eu posso estragar a minha leitura, a minha experiência que eu tive com esses livros. Então, nesse vídeo, eu selecionei pra vocês alguns livros que eu amo muito, mas que eu não pretendo reler porque eu tenho medo do que eu posso achar depois de ler essas histórias. Não sei se vocês também têm essas noias na cabeça de vocês, mas comigo acontece. E agora eu vou mostrar pra vocês quais são esses livros e eu quero que vocês também me contem aí quais são os livros que vocês amam, mas que por algum motivo vocês não querem reler pra poder não estragar a experiência de vocês ou porque teve alguma coisa significante no meio dessa história e que vocês não querem estragar essa magia. Então, eu já vou começar com uma trilogia que eu amo de paixão, sério, mas eu não pretendo reler porque foi uma trilogia muito importante pra mim. Na época que eu comecei como leitora e eu gostava muito, muito desses livros. Até hoje eu gosto muito, é uma das minhas trilogias favoritas distópicas, que é ninguém mais, ninguém menos do que a trilogia Legend da Mary Lou. Eu chorei horrores com esses livros. Eu lembro que eu li eles super, super rápidos porque foram livros muito importantes pra mim, foram bem na minha época que eu comecei, né, com a história de ler livros, porque foi logo a trilogia que eu peguei depois de Jogos Vorazes. Então, eu amei demais, eu amo demais a June, eu amo demais o Day, eu amo demais a história desse livro e eu tenho medo de, de repente, ler e ficar, tipo, nada a ver, sabe? Tanto porque depois dele eu li várias distopias. Então, eu acho que se eu lesse agora, talvez ia parecer uma coisa muito genérica, sabe? Tipo, todo lugar tem a mesma história, todo lugar tem a mesma coisa, que na época foi extremamente mágico pra mim. Outro livro também que eu amo de paixão, mas que eu não pretendo reler, e é um livro até, assim, recente, que é O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Eu amo demais esse livro. Eu não sei, ele teve um significado tão grande pra mim que vocês não têm um negócio da noção, não. Entendeu? E aí eu tenho medo de que, de repente, naquela época, teve toda uma sintonia comigo, a história, teve todo aquele negócio, aquela magia, me conectei super com a história. E se hoje em dia, de repente, eu lesse e eu pensasse, o que que tava acontecendo comigo, onde eu estava com a cabeça? Eu sei que tem muitas pessoas que leem esse livro e detestam. Sério, as pessoas detestam esse livro. Tem gente que lê o livro e não entende absolutamente nada da história. E fica tipo, mano, o que que tá acontecendo? Mas eu simplesmente amei, me conectei super com essa história. E eu acredito que, de alguma forma, eu poderia até me reconectar com a história e reviver tudo aquilo. Eu acho que seria bem interessante. Outro livro também que eu amo de paixão, mas que eu não pretendo reler, porque foi tão mágico quando eu li esse livro, foi o meu primeiro clássico da literatura. Então, quando eu li, eu fiquei tipo, de cara. Eu amei muito, demais mesmo. Eu lembro que eu tava no sítio na época que eu tava lendo esse livro. E eu gostei muito dessa história, que é O Só É Para Todos, da Harper Lee. Eu tinha muito, muito medo de pegar livros clássicos, né? Por conta que todo mundo sempre falava, ah, que clássico é um clássico, né? E tudo mais. E hoje em dia eu sou super descontraída com isso. Existem muitos clássicos que eu amo e existem clássicos que eu não gosto tanto assim. Mas O Só É Para Todos é um dos meus livros favoritos da vida. E, sinceramente, eu amo demais. Essa história foi mágica pra mim na época que eu li. Eu fiquei, tipo, de cara. Eu amei demais a Scout. Então, na verdade, acho que até que seria interessante eu ler essa história. E eu sempre recomendo esse livro pra vocês. Porque se vocês têm medo de ler clássicos e querem começar por um, com certeza O Só É Para Todos. É um dos clássicos que vocês deveriam ler. Porque ele é incrível. Ele é sensacionalmente maravilhoso. Eu amo demais essa história. Outro livro que é extremamente torturante. Na verdade, esse livro levou tortura na minha vida, né? Eu chorei horrores. Meu Deus, como eu chorei nessa história. Que é proibido da Tabitha Suzuma. Esse livro, ele fala sobre incesto. Então, ele já tem essa temática forte. O que acontece no final da história é uma coisa extremamente triste. É uma coisa... Eu acho que a história inteira é uma história triste, na verdade. Quando eu fui ler esse livro, eu já tava preparada pra, tipo, detestar a história. E já chegar xingando, criticando super. Só que não. Ele vai te levar por uma abordagem tão diferente que você vai até ficar, tipo... Meu Deus, esse livro... Eu não sei o que pensar, eu sou sem sentir. É mais ou menos isso que acontece na história desse livro. Então, eu acredito que eu não leria esse livro. Porque realmente, eu acho que eu iria sofrer de novo com a história. Foi horrível o final desse livro. Eu chorei muito. Eu passei dias chorando. Então, eu não quero ter esse sentimento de volta. Então, eu não lerei de novo. Porém, amo esse livro. E no último, eu comecei com uma trilogia. Eu vou fechar com uma trilogia distópica. E uma trilogia que eu amo de paixão. Eu amo de paixão essa trilogia. Quero filme. Estou esperando o filme até agora. Cadê filme? Não tem filme. Estou decepcionadíssima com esses produtores que até agora não fizeram filme. Que é a Seleção. Sim, gente. Eu amo a Seleção. É indiscutível isso. E eu sei que muitas pessoas amam demais a Seleção. Na época que eu li a Seleção, eu amei tanto. Eu amei tanto. Eu amei tanto que eu não sei nem explicar o tanto que eu amei essa trilogia. E depois veio até a Coroa, a Herdeira. Foi super criticado e tudo mais. Foi uma época tão legal assim. Eu gostaria somente de reviver no cinema agora. Quando eles lançarem o filme. Porém, com o livro, eu sinceramente acho que eu não vou ler por hora. E eu amo demais. Mas eu quero deixar esse sentimento de escolhida, de selecionada dentro do meu coração. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa lista meio inusitada de livros que eu amo. Porém, eu não pretendo reler. Logicamente que teria muito mais livros. Então, assim, se eu fosse ficar falando, eu ia falar, tipo, da estante inteira. Talvez. Porque não são muitos livros que eu pretendo reler na minha vida. Então, é meio difícil. No ano que vem, eu pretendo reler alguns livros, sim. E aí eu vou contando tudo pra vocês e fazendo vlogs pra vocês das minhas releituras. E contando o que eu tô achando e tudo mais. Se gostarem desse vídeo, deixa o like pra mim que me ajuda muito na divulgação deste canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!